O B é... Eu jogo em qualquer posição, velho. B ou A? Ô Cypher, melhor você jogar A não, velho. Vai ficar um sentido mais... É, aqui o Joy é forte. Ela é forte, ela é forte, ela é forte, ela é forte, ela é forte. Vou só colocar... Eu jogo meio. Coloquei o negócio meio. Deixa eu e aqui o Joy. B. Eu olho e aqui o Joy. Fui B. 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 Fui B e pode virar pode virar e meio e recarregando restam 30 segundos vai estar ali na garagem vai faltando restam 10 segundos não posso andar não falta fica com dois mil fica com dois mil eu não coloquei eu esqueci de colocar o meu corpo ae nossa foi mal e ver que virador eles vão levar a gente direto pro inimigo coloca a merda do meu stinger ta saiu foi eu tropei eu esqueci de colocar vai rolar a fé vem B 2A virei 1 recuei o 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